O que os olhos nunca viram, o coração nasce em Ti. Deus preparou em Teu favor para Te abençoar. Abre o Teu coração e deixe a luz venha brilhar em Teu viver eternamente. Se não comece a nos lidar, mesmo que ainda não vim. Se Deus prometer, vai se cumprir, Tua bênção vai chegar. Abre o Teu coração e deixe a luz venha brilhar em Teu viver eternamente. Se não comece a nos lidar, mesmo que ainda não vim. Se Deus prometer, vai se cumprir, Tua bênção vai chegar. Deus é sempre o melhor, mesmo que a luz não brilhe em Teus olhos. Deus é sempre o melhor, mesmo que a luz não brilhe em Teus olhos. Deus é sempre o melhor, mesmo que a luz não brilhe em Teu vida. Basta te ver, aleluia Basta te ver Basta te ver Agora pode começar a glorificar Basta te ver